Na mão, amigos, que eu não me esqueço, quem tem que suprar depois? Lá vem noite, mãozinhos, de sete e meia a dor Tanto tiro pro alto, só pra fazer teste E na Indratec, pitou um golpe e geste Eles são bandidos ruins, ninguém trabalha E que acaba o 37, não entrava uma detrada E se dança nessa massa, já diz que não aguenta É bom, bebê